Muita gente me questiona a respeito da frequência do cobre. E eu resolvi fazer esse vídeo, que é um vídeo de apresentação, mostrando qual é a sua área de atuação, o respaldo científico e como é feita a sua extração. Tanto para as pessoas que já acompanham o meu canal, tanto para as pessoas que ainda não conhecem a respeito da frequência do cobre. Aquelas pessoas que querem fazer o uso, querem fazer a aquisição, o link vai estar aqui embaixo do vídeo, na descrição, tá? Logo abaixo, só vocês darem uma olhada, vai estar aqui abaixo do vídeo. Essa frequência tem um poder milagroso, fantástico. Eu mesmo faço uso dela diariamente, tá? Ela foi obtida através de muito estudo e está tendo grandes mudanças na minha vida e na vida também de outras pessoas. Então, eu fiz esse vídeo de apresentação para poder tentar elucidar e poder alcançar outras pessoas que não conhecem a respeito da frequência do cobre. Fico com o vídeo, muito obrigado e gratidão. Fico com o vídeo, muito obrigado e gratidão. Fico com o vídeo, muito obrigado e gratidão. Todo organismo doente é uma orquestra desafinada. Por quê? Porque nós temos uma afinação. Nós somos afinados pelo cobre. A girafa é afinada pelo zinho. Cada animal, cada estrutura tem o seu padrão vibratório. O nosso padrão vibratório é o cobre. Quando você está saudável, o seu diapasão é o cobre. Entendeu? Nós somos cobre. Se você sair do cobre, você pode virar um serial killer. Porque você desafinou do cobre, passou por um outro animal e começa a matar. E ninguém sabe do que você está matando. Porque você saiu do cobre. Se você sai muito do cobre, você vira uma outra espécie. Você não representa mais a espécie humana. Então, vamos lá. Ok, isso é um tutorial. como determinar a frequência resonante de um objeto em este caso eu uso este metal copo e para gravar a sombra eu uso este câmera ou o microfone de headset e para determinar a frequência o que precisamos fazer é clicar o objeto com outro objeto e ouvir o sombra o sombra será gravado por este câmera e ouvir o sombra vou tocar o sombra e analize o sombra no computador ok, vamos fazer isso ok, está bom e esta é a minha voz que você pode ver se eu não falo e não tem o sombra não tem o sombra não tem o sombra